Boa tarde a todos que acompanham, aliás, bom dia a todos que acompanham o Pentecoste 24 horas. Pessoal, notícia quentíssima, acaba de acontecer aqui na Câmara Municipal de Pentecoste, infelizmente a gente não conseguiu pegar as imagens, mas o Pedro Cardoso, que ontem veio assumir a presidência da Câmara e hoje já estava presente aqui na Câmara Municipal para dar início, a sessão foi preso nesse exato momento, ok? Pedro Cardoso, que tinha sido afastado, a operação Caixa 2 aqui na cidade de Pentecoste, aquela operação onde aconteceu o roubo dos idosos, foi preso nesse exato momento aqui na Câmara Municipal de Pentecoste. Bem como a sua mãe também, que estava aqui na Câmara Municipal presente, que vai sofrer a prisão domiciliar, vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Então essa notícia acaba de acontecer aqui na Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal.